Vamos falar de uma esteticista agora. Imagina essa história. Loucura! Uma esteticista que era amante de um jogador do Palmeiras. Isso, mas ela não sabia que ela era amante. Como assim? Então, pois é, o nome dela é Pamela Moscardi, ela tem 22 anos e ela é também influenciadora digital. O que aconteceu? Ela saiu e aí ela ficou com o Patrick, que é o jogador lá do Palmeiras. Beleza! Pra ela, ela tava ficando com ele quase namorando. Um belo dia, ele chamou ela pra sair no fim de semana e ela falou assim, Ah, esse fim de semana eu não posso. Ele falou, ah, então tá bom, amor, né? Mas eu tenho uma festa pra ir e tal, então eu vou sozinho. E aí, o que aconteceu? Ela ficou em casa e olhou nas redes sociais do Patrick e falou o seguinte, Gente, o Patrick não tá sozinho. Ele tinha uma namorada. E aí, as fotos e os stories de 24 horas, ele apagou quando ela descobriu, quando ela viu que ele estava com a namorada fazendo uma homenagem. Ele tinha namorada? Meu! Meu, 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 meu! Mas ela achava que era namorada dele. A Pamela achava que ela era namorada. Que ela era oficial. Mas quando ela viu o Patrick nos stories com a outra namorada, aí ela ficou chocada. O que ela fez? Ela foi lá no Instagram da menina e descobriu que eles têm um relacionamento, ó, há um tempão. Que é um namoro sério. Então ela era amante sem saber que era amante. Pra ela era titular. Pra ela era ela oficial. Mas na verdade não era ela oficial. E ela gravou vídeo de alguma coisa? Ela não gravou vídeo, mas a gente tá esperando ver se o Patrick vai falar alguma coisa, né? Mas ela escreveu nas redes sociais alguma coisa? Ela escreveu nas redes sociais. Quem? É Pamela? É. Sim! Quem descobriu essa história toda foi a Fábia Oliveira. E a Fábia que colocou lá no dia falando essa história. É uma bomba. A gente tá esperando ver se o Patrick vai se pronunciar. Se atual namorado, se esse relacionamento vai continuar depois desse rolo todo. E aí? Como é que vai ficar? Ah, eu acho que não, hein? Não, eu acho que até pode também. E será que daí eles se separam e a Pamela fica com ele? Não, lógico que não. Não, acho que não. A Pamela não vai passear. Não, não. Ah, não sei.